Seja bem pessoal, coloquei casca de ovo ao lado das mudinhas de tomate, para ver se ele produz melhor em caos. Tem até uma aranha aqui, não mate aranha, não mate aranha, porque as aranha comem os insetos, mosquitos e outros bichinhos. Então, tem casca de banana, tem folhagem, todas em volta do pé de tomate, para que ele produza bem.